Olha aqui minha santa, tu é uma mulher de Deus, a Bíblia nunca diz assim, a mulher bonita edifica a sua casa, está assim na Bíblia? A mulher linda edifica a sua casa, está assim na Bíblia? A mulher melancia edifica a sua casa, está assim? Aí pronto, porque às vezes tem mulher que pensa, ela pensa que a estrutura dela, a beleza dela, o charme saia da natureza feminina, mas às vezes o teu marido é atraído só pela tua beleza, pelo teu charme, ele não é atraído pela mulher que há dentro de você, ele não é atraído pelo teu caráter interior, ele não é atraído pela vida espiritual de comunhão com Deus que você tem, provérbio 14, primeiro diz, a mulher sábia edifica a sua casa, provérbio 31 vai mais além e diz, o coração do marido confia nela, teu marido confia em você? Marido que confia na mulher, ele deixa a carteira em cima da mesa, marido que confia na mulher, ele chega para ela e entrega o salário na mão dela, está aí minha filha, marido que confia na mulher, na verdade é porque ele vê sabedoria nela, um dia um amigo meu disse para mim, eu disse, rapaz eu entrego tudo na mão da minha esposa, eu nem pego nada, ele disse, se eu entregar o meu dinheiro todinho na mão da minha esposa, em dois minutos ela vai no shopping e acaba com tudo, eu disse, rapaz eu não digo um negócio desse, ele disse, estou lhe dizendo, vocês não viram aqui a irmã pregando de mulher que tem dois mil pares de sapato, dois, já pensou irmão, mulher, eu tenho só uns quatro pares de sapato, tem um dia que eu fico lá em casa, com qual que eu vou para o culto hoje Jesus? Porque eu tenho muitos sapatos, agora dormir você já pensou, é vaidade, é para dizer, e aí é o seguinte, tem delas que botam tudo, e aí a gente, meu Deus, o que a irmã fez? A beleza é a interior, olhe bem para cá, me diz irmã, você levanta de manhã para orar pela sua casa, irmã, ou tu é daquela que dorme até dez horas se espreguiçando na cama? Tu quer família abençoada? Ou tu és daquela antipática, enjoenta, abusada, que o provérbio diz que é melhor morar no deserto? Aí dorme a noite todinha, assiste novela o tempo todo, aí quando está na prova, Jesus, eu sou tua serva, é serva, fuxiqueira na igreja, mais do que tudo no mundo, dá conta da vida de todo mundo, abençoa tua serva, Jesus, que serva é essa? E olha irmão, vou dar um conselho aqui para as irmãs, tem irmã aqui que ela é toda bonitinha, ela é toda charmosinha, até quando chega aqui para dobrar o joelho, não é assim, aí fica em pé, não dá um glória a Deus aqui na igreja, é toda, olha para cá, saiba que se Deus está na tua vida, teu marido vai te respeitar, não é pelo teu corpo, não é pela tua beleza, ele vai te respeitar, é pela mulher de Deus que você é, é pela comunhão de Deus que você tem, deixa de quebrar quadro na cabra da cara do teu marido, deixa de quebrar televisão e ovo na cabeça dele, seja crente, de um irmão marido chegou, ela mandou comprar um negócio, ele não comprou o jeito que ela quis, ela quebrou a dúzia de ovo na cabeça dele, é assim, aí o bichinho ficou quieto, pronto, ela quebrando tudinho, está fechando, é desse jeito, porque tem deles que são santos mesmo, tem marido aí que é desse jeito, olha para cá mãe santa, mãe crente, olha para mim aqui, a Bíblia diz que Paulo lá em 2 Timóteo, ele escreve e diz no capítulo 1, Timóteo, eu sei da tua fé e da tua crença, primeiro ela começou com a tua avó, eita velha crente, porque tem vó ruim, meus irmãos, tem vó que o pai lá diz, olha não é para o menino estar em videogame, não é para a tanista, quando ela chega em casa, ela empurra, vamos lá para casa neném, e empurra videogame no menino, não é assim, empurra a ruindade, aí o Paulo diz, primeiro eu sei da crença que habitou na tua mãe, na tua avó, a tua avó é crente, Timóteo, é meu irmão, para um pastor hoje abrir a boca e dizer, rapaz, a tua mãe é mulher de Deus, a tua avó, é a crente,